Esse é o DJ Levi, tá mandando essa pra tu Piranha, tu pode deixar que hoje eu sou seu quebra-galho Fica de K de 4 e rebola no meu caralho Fica de 4 e rebola no meu caralho Ei, que onda é essa? Livi, botu, nitu e tá vendo 10 xereca Ei, que onda é essa? Sou MC Flavinho e tô vendo 10 xereca O DJ Levi vai mandar pras professoras Atenção meninas É bola na rola, senta na rola É bola na rola, senta na rola Senta, 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 senta na pi, na pi, na pi, na piroca É bola na piroca A partir de hoje eu sou fã da sua jota Senta na piroca, é bola na piroca A partir de hoje eu sou fã da sua jota Esse é o DJ Levi, tá mandando essa pra tu Fica de K de 4 e rebola no meu caralho Piranha, tu pode deixar Que hoje eu sou seu quebra galho Fica de K de 4 e rebola no meu caralho Fica de 4 e rebola no meu caralho Ei, que onda é essa? O Levi botou nitu e tá vendo 10 xereca Ei, que onda é essa? Sou MC Flavinho e tô vendo 10 xereca O DJ Levi vai mandar pras professoras Atenção meninas É bola na rola, senta na rola É bola na rola, senta na rola Senta, 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 senta Senta na pi, na pi, na pi, na piroca É bola na piroca A partir de hoje eu sou fã da sua jota Senta na piroca, é bola na piroca A partir de hoje eu sou fã da sua jota Esse é o Manufa de Olima É o terror do Youtube É, 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 é